Então, meninos, boa noite a todos. A nossa aula hoje a gente vai falar das políticas de saúde, né? Como humanização, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida podem escrever no chat. Ou se precisar, se quiser fazer alguma consideração, também eu deixo aberto para todos vocês realizarem, tá? Então, meninos, a humanização, com o tempo, ela passou a ser vista como política de saúde, né? Mas quais são as políticas de saúde que existe hoje dentro do processo de humanização? Quais são as políticas que a gente tem, né? Quais são os projetos? Quais são as diretrizes que a gente tem? Então, um deles é o PNH, né? Que é o Programa Nacional de Humanização na Assistência Hospitalar. Ou PNH, tá? Que é o mesmo de Programa Nacional de Humanização. Algumas literaturas vão trazer para vocês PNH, H. E outras vão trazer somente PNH, tá? Mas a gente já falou do Programa Nacional de Humanização, né? Ele surgiu com esse objetivo de fortalecer as boas práticas. E em seguida, a gente teve a criação do HumanizaSUS, que também foi vista como a Política Nacional de Humanização, da Atenção e Gestão do SUS, né? Então, quando a gente começa a entender do sistema bipartite, tripartite, dentro das diretrizes, a gente consegue visualizar todos esses programas dentro desse contexto, né? O PNH, HumanizaSUS, a gente também tem o REUNA, né? Que é a rede de humanização do parto e do nascimento. Dentro da REUNA, a gente via, a gente tinha, não sei se vocês lembram ainda, da rede Cegonha, né? Que a rede Cegonha chegou no Estado e ainda existe na maternidade, né? Porém, com uma força bem menor, devido a outras questões de administração pública, né? De financiamentos públicos, que não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Mas eu lembro ainda que a rede Cegonha era bem fortalecida, né? Quando a mulher entrava no trabalho de parto, existia uma ambulância específica pra ir buscá-la, né? Existia todo acolhimento. E graças à rede Cegonha, a gente teve a criação também do SAMU, né? Isso fez com que o serviço de atendimento móvel de urgência fosse fortalecido também graças à rede Cegonha. Tá? Então, são exemplos de humanização, de políticas, de humanização que nós temos existente no SUS. Então, meninos, o PNH, ele surgiu no ano de 2000, né? O Ministério da Saúde lançou esse programa e ele tinha o objetivo de promover uma cultura de atendimento à saúde, né? Era uma cultura de atendimento, de um olhar mais diferente pra esse paciente. Mas, em 2000, ele foi lançado em 2000, mas só foi fortalecido em 2003, tá? Então, o PNH, ele tinha alguns objetivos, né? Quais eram os objetivos do PNH? Fortalecer as iniciativas de humanização, né? Já existente na rede hospitalar pública. A gente já sabe que a humanização, ela já era vista há muito tempo, né? Na antiguidade, né? A gente viu a origem da humanização, como que começou a se pensar em humanização. Então, a gente precisa entender que a humanização já existia e que o PNH, ele veio pra fortalecer esse processo dentro das iniciativas, dentro das instituições, tá? Então, qual era o outro objetivo dele? Melhorar a qualidade e a eficácia da dispensada, a eficácia da atenção dispensada ao usuário, né? Da rede hospitalar. Então, a gente já falou também isso daqui na última aula, né? Essa qualidade dessa atenção ao usuário, ela precisa ser olhada com uma atenção melhor, né? E o outro objetivo também seria capacitar os profissionais dos hospitais para valorizar, para valorização da vida humana, né? Então, tudo isso a gente consegue visualizar, a gente consegue entender que a humanização surge como boas práticas, né? Que valoriza a vida humana tanto do usuário quanto do paciente, tá? Tanto do usuário como do profissional. O outro objetivo era conceber e implantar novas iniciativas de humanização nos hospitais que beneficiassem os usuários e os profissionais de saúde, né? Então, entrar com novos programas, né? Novos projetos, implantar iniciativas que visassem, que visem o processo de humanização dentro do ambiente hospitalar, né? Como mais na frente a gente vai ver que existe, como eu já falei, o método canguru, como a gente vai ver os doutores da alegria, que existe como processo de projetos dentro das instituições, que existe como uma iniciativa, né? De humanização dentro dos hospitais. E um outro objetivo do PNH é estimular a realização de parcerias e trocas de conhecimentos e experiência nessa área, né? Quando eu falo de trocas e experiências, né? Eu falo de educação continuada, né? Eu falo de um NEP fortalecido dentro da instituição, que o NEP é o Núcleo de Educação Permanente, fortalecido, que visa treinamentos entre as equipes médicas, entre a equipe de enfermagem, entre a equipe de outros funcionários dentro da instituição. Ainda falando um pouco de humanização do objetivo, a gente pode citar e falar um pouco da humanização dentro do ambiente hospitalar, né? Mas o que é essa humanização no hospital? Ela é voltada para o processo de educação e treinamento dos profissionais, além de intervenções que façam a experiência da hospitalização ser mais confortável para o paciente. Então, a gente consegue entender aqui que humanização, ela é um processo de construção, né? Você consegue amadurecer esse processo humanístico, né? Eu discordo um pouco dessa teoria, né? Gente, eu discordo um pouco porque eu acredito que humanização, que a educação e outras coisas, e algumas coisas, elas vêm de berço, gente, tá? Eu acho que essas coisas a gente não adquire, infelizmente. Tem pessoas que adquirem, graças a Deus, né? Mas tem pessoas que a gente já consegue entender que isso já vem de berço, né? Isso já vem de um processo muito distante, né? Que a gente construiu com educação, com nossos pais, que a gente se tornou esse ser, tá? Mas as pesquisas, elas mostram que quando a gente se trabalha com educação, a gente consegue ter alguns resultados, né? Então, são pesquisas que mostram esses resultados. O que a gente tem? Redução do tempo de internação, né? Esse paciente receber um acolhimento, receber um processo, receber um cuidado mais humano, receber um feedback muito próximo com a equipe de enfermagem, ele consegue reduzir esse tempo de internação dele, né? Isso é comprovado pelas pesquisas. Existe um aumento do bom estado geral do paciente, dos profissionais, né? Quando eu falo bom estado geral, bom, desse paciente, por exemplo, como é que eu posso promover um bom estado geral desse paciente? Dar um banho nesse paciente, né? De uma forma, assim, que ele toma aquele banho em casa, né? Pentear esse paciente, passar um perfumezinho nele, né? Isso é humanização. Isso vai levar um bom estado geral desse paciente, né? E esse profissional executando essa prática, ele consegue reduzir o tempo de internação desse paciente, consegue ter uma melhora no diagnóstico dele, né? Se eu tenho um tempo de internação menor, eu consigo ter gastos menores pra essa família, né? Eu consigo reduzir os gastos financeiros pra essa família que ela vai ter, né? O desgaste físico que ela vai ter. Então, consegue entender que quando a gente trabalha com a humanização, a gente consegue envolver a família, consegue ter resultados positivos que envolveria a família, que envolve esse paciente, né? Que envolve toda a parte de equipe profissional, né? Então, isso é muito importante a gente entender, tá? Um outro ponto que as pesquisas traz pra gente é a redução das faltas entre a equipe de saúde. Por exemplo, quando eu tenho redução de falta, você encontra o profissional aí do outro lado. O Emerson, a Ana, né? Trabalha numa determinada unidade de saúde, e aí, dentro do ambiente de trabalho do Emerson, os colegas dele de trabalho não se dão bem, né? Eles têm muitos atritos, eles têm muito conflito, né? Divergem muito de opinião. E aí, quando a gente tem esse clima dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente, o que a gente vai fazer? Se distanciar, né? Esse profissional vai buscar se distanciar desse trabalho dele, né? E se a gente tem um ambiente que a gente chama de ambiência, com pessoas que lhe tratam bem, com pessoas que não entram em conflito com você, a gente tem mais uma assiduidade dentro do nosso trabalho, né? A gente não consegue faltar, a gente não busca escapes pra gente ter saídas, pra evitar contato com a equipe, né? E sem contar, gente, quando a gente não tem um convívio, um convívio muito bom com a nossa equipe de trabalho, isso favorece inúmeros erros, né? Erros nas práticas que a gente vai prestar pra esse paciente, né? Porque na maioria das vezes, você vai administrar uma medicação no paciente chateado com o colega, né? Você pega a medicação errada, você administra nesse paciente a medicação errada, né? Então, não é somente a redução de faltas que eu poderia falar pra vocês, mas inúmeras coisas que influenciam nesse comportamento que existe entre a nossa equipe de enfermagem, tá? Dentro do PNH, existiam alguns projetos, né? Alguns projetos oriundos do governo federal, como eu já falei pra vocês. Por exemplo, a gente vai ter o Doutores da Alegria, né? Que são aqueles... Hoje, quem executa esse projeto dentro do ambiente hospitalar, geralmente... Alguém tá falando aqui, calma aí, a Leidiane. A Leidiane falou assim, pela fé, professor. Internet em Cruzeiro do Sul é horrível, tá cortando sua voz toda hora. Então, infelizmente, meninos, tem esses probleminhas, tá? Mas, tranquilo, a gente... Eu disponibilizo a aula e tô gravando a aula também pra vocês, tá? Então, um dos projetos do PNH, instituído pelo governo federal, é o Doutores da Alegria, né? A gente sempre recebe essas equipes. Hoje, geralmente, quem realiza esse trabalho são os acadêmicos de psicologia, né? Os acadêmicos de enfermagem, os acadêmicos de medicina. Eles passam pelas enfermarias, na maioria das vezes, visitando esses pacientes, né? Alegrando esse ambiente de hospitalização. Então, é muito importante ter esses momentos durante o seu processo de internação, tá, meninos? Um outro projeto é Cuidando dos Cuidadores, né? É um projeto que visa uma atenção diretamente com os colaboradores, com os profissionais que ali trabalham, tá? Um outro projeto é o Humanizações, também que faz parte toda dessa... dessa criação de políticas voltada pro processo de humanização, tá? Então, meninos, o... o projeto Doutores da Alegria, né? Eu trago até aqui uma fotinha pra vocês, pra vocês lembrarem bem um palhacinho, já se lembra de um palhacinho sorrindo com um chapéuzinho aqui. E aí, ele diz assim, o engraçado é que é sério. É sério. Realmente é sério, né? Tá internado, é muito sério. Mas precisa ser engraçado, né? Então, o Doutores da Alegria surgiu em 1986 pelo médico Michael Christens, que era um palhaço... um palhaço americano, tá? Ele foi diretor do Big Apple, de um circo de Nova York, tá? Ele apresentava-se numa comemoração dentro de um hospital daquela cidade, quando pediu para visitar as crianças internadas que não puderam participar do evento, né? Então, o que que aconteceu? o palhaço tinha um circo, né? Tinha um evento marcado e aí tinha umas visitas que eram aquelas crianças que estavam doentes, né? E que, infelizmente, não poderam participar do circo. O que que ele fez? Ele foi até as crianças, né? É aquele ditado. Você não vai até o circo, o circo vai até você. Então, surgiu a vez desse personagem, tá, meninos? E é um projeto que ainda existe hoje e que faz muita diferença dentro do processo de cuidado, tá bom? Mas o doutor Luiz da Alegria, ele tinha uma missão. A missão dele era ser uma organização proeminente dedicada a levar alegria a essas crianças que estavam hospitalizadas, né? A seus pais, né? Aos profissionais de saúde. Através da arte, né? Através da arte do palhaço. E essa arte, ela nutria a forma de expressão de como o meio de enriquecimento da experiência humana, né? Aqui a gente consegue observar o doutor da Alegria, ele tá fazendo uma escuta, né? Ele tá fazendo uma escuta com o telefone e tá ouvindo o coração do paciente, né? Então, vejam como que isso faz diferença, vejam como que isso leva alegria, né? Pra esses pacientes e como isso faz toda a diferença. Então, meninos, o doutores da Alegria, esses dados aqui já tem tempo que esses dados foram alimentados. Então, hoje já tem bem mais. Mas realizava-se cerca de 75 mil visitas por ano a crianças internadas em hospitais, né? Então, a gente consegue observar que é uma ação que envolve muita gente, né? E a indicação, qual que era a indicação pra esses, pra levar o projeto doutores da Alegria, né? A pacientes que estavam traumatizados, né? Sofriam algum trauma, seja um trauma de tórax, seja um trauma de crânio, né? A perda de... A perda do controle sobre o corpo e a vida que são os pacientes, geralmente são os pacientes psiquiatra, né? E todos esses pacientes que estavam passando por um processo de recuperação. Aqui eles colocam... Aqui eu coloquei até assim, a posologia, né? A posologia, a gente lembra de quê? Da medicação. A posologia, ele diz o quê? A besterologia deve ser aplicada diariamente até que o paciente não saiba mais ficar triste. É remédio para a vida toda, né? Então, a gente consegue entender essa posologia dessa medicação que é o sorriso, que é a alegria, né? Que é a felicidade, que faz toda a diferença dentro do ambiente hospitalar. Então, ele deixa um recado aqui muito importante, né? A posologia, a besterologia deve ser aplicada diariamente. Então, a gente precisa aplicar todos os dias essa prática. Sem dúvida, ela faz toda a diferença. Vocês vão observar que é uma prática que deve ser adotada não somente por palhaços, meninos. Eu acho que a gente precisa adotar essas práticas que faz a diferença dentro do contexto doente do ambiente hospitalar. Eu acho que é muito importante, já é comprovado que reduz o tempo de internação desse paciente e se reduz o tempo de internação desse paciente, consequentemente, a gente tem uma melhora significativa do diagnóstico dele, a gente reduz o tempo de internação, a gente diminui o estresse que ele vai ter no seu processo de internação. Tá? Então, o outro projeto seria cuidando dos cuidadores, né? Cuidando dos enfermeiros, cuidando dos técnicos de enfermagem, cuidando dos fonoaudiólogos, cuidando dos servidores da saúde. Um profissional de saúde é uma pessoa que sofreu profundas modificações como resultado de treinamento especializado do conhecimento e da experiência. São pessoas diariamente expostas à dor. Aqui eu gostaria de abrir um adendo a vocês. Muitas das vezes a gente pensa que nós somos fortes, né? Que o profissional de saúde deve ser aquele que vai para um plantão, um plantão que foi conturbado, um plantão que foi cansativo e que ele deve ter sempre um sorriso no rosto estampado. Não é bem assim, meninos. A gente tem nossos momentos, a gente tem nossas sensibilidades, a gente tem nossas sensações, a gente tem nossos anseios, a gente tem nossas dores, a gente consegue sentir, né? Eu, por exemplo, eu fico muito triste quando eu tenho um paciente muito jovem hospitalizado. E quando esse paciente evolui a óbito, eu fico muito triste. Porque eu sei que era um paciente que tinha um longo tempo para usufruir durante a vida dele, né? Era um paciente jovem que tinha inúmeras oportunidades pela frente, né? Eu penso dessa forma. Então, quando eu vejo um... Claro que a dor é igual, mas a minha dor é maior quando eu vejo um paciente jovem partindo, né? Então, isso é muito importante a gente entender que não é porque nós somos profissionais de saúde que nós temos que ser fortes, que nós temos que ser rigorosos, que nós temos que ser carrancudos. Não é bem assim. Nós temos sentimentos, né? Embora sejam abstratos, mas são realidades comuns. Tá, meninos? Então, a gente tem alguns questionamentos, né? Como que a equipe de enfermagem foi preparada para enfrentar com saúde física e mental as rotinas? Vocês tiveram alguma disciplina? Deixa eu abrir. Vou até abrir que eu achei interessante. essa pergunta. Vocês tiveram alguma disciplina, meninos, que preparava vocês para esses momentos? Para os momentos de morte? Para os momentos de diagnósticos sem expectativa de vida? Vocês estão sendo preparados para isso? Não estão, meninos. Isso é uma verdade absoluta que a gente precisa reconhecer. e que academia nenhuma prepara a gente para isso. Curso não é o CTA que prepara a gente para isso. Não é o FAC, não é o INOS, não é a FAMETA. Então, a gente adquire isso com o tempo, né? A gente, muitas das vezes, vai ter um impacto impacto, vai ter um impacto muito grande, por exemplo, se você tem gente que vê sangue pela primeira vez, né? E desmaia. Tem gente que quando vê um paciente com ferimento de arma branca, que é uma faca, perfurada no paciente, não consegue fazer nada diante dessa situação, né? Então, são situações que nenhuma instituição prepara a gente, né? E a gente precisa se deparar com isso, tá, meninas? E com o tempo, a gente adquire isso. Isso acaba sendo uma maturidade e um processo de construção que a gente tem no decorrer do tempo, tá? Eu lembro que eu lembro quando eu tava estagiando, eu vi sangue. Foi um médico que tava suturando um paciente, uma criança, na verdade, foi um corte bem profundo. Na verdade, eu lembro, foi... Oi, Kemerson, boa noite. Kemerson tá atrasado, vai pegar falta, viu, Kemerson? Brincadeira. E eu lembro que uma criança chegou na UPA, né? Era o meu estágio, uma criança, uma televisão, caiu, a televisão caiu e... e cortou, a televisão quebrou, né? E cortou, fez um corte na criança. E foi muito profundo, sangrava muito. Quando eu vi, foi a minha primeira experiência com paciente grave. Eu ia desmaiando. O médico falou, tira ele daqui que esse menino tá... Esse menino... Ele falou, se esse menino tá amarelo, amarelo, ele vai desmaiar. Então, é normal, gente. Isso a gente desperta com o tempo, né, gente? Tá? Voltando aqui. Então, a gente respondeu essa pergunta, eu acho que ficou bem claro. Tá, meninos? Podem participar. Eu quero ver a participação de vocês, nem que seja no chat. Tá? E outra pergunta, outro questionamento é, os enfermeiros e sua equipe recebem suporte para o enfrentamento dessa situação? Né? Essa situação aqui é bem complicada. Será que o enfermeiro é acompanhado? Agora, vou dar um exemplo pra vocês agora. diante dessa pandemia, né? Quem tá na linha de frente, né? Sofre constantemente, vê mortes constantemente, mortes no dia a dia, né? A gravidade do problema. Será que eles estão sendo preparados emocionalmente? Será que existe uma equipe de psicólogo por trás de tudo isso? Hoje, lá no Hospital Santa Juliana, a gente tem um projeto também de humanização, né? Foi, surgiu agora, diante da pandemia, né? Fala que eu quero te ouvir. O nome do projeto. É muito bom. Tem um psicólogo que ouve a gente, né? O Kêmis até falou, muito boa. Essa é a minha rotina, né? Então, será que a equipe de enfermagem recebe suporte emocional pra isso? Né? São coisas que a gente precisa pensar, né? Então, eu volto a dizer, a gente não tá, a gente não aprende a ter sensibilidade, né? A gente não aprende na faculdade a encarar essas coisas. A gente encara essas coisas porque a gente é obrigado a passar por essas coisas, a passar por esses momentos, né? Mas de que maneira estes extravasam, estes extravasam as tensões acumuladas no ambiente de trabalho, né? De que forma você externa essa carga de trabalho, essa sobrecarga, né? De que forma, né? Muitas das vezes a gente acaba descontando todo esse estresse do trabalho na família, né? Estressa com os colegas, e isso acaba interferindo. Então, isso é muito importante a gente refletir, né? Porque muitas das vezes as pessoas acham que nós, profissionais da saúde, nós não temos família, nós não temos sentimentos, nós não temos uma vida fora do hospital, né? E não é bem assim. A gente possui uma outra vida fora do hospital, né? Claro que a gente pensa no melhor do paciente, claro que a gente pensa em dar o melhor, mas a gente tem uma vida, a gente tem sentimento, né, gente? Então, quando a gente pensa em humanização, a gente precisa entender isso também, tá? Uma outra política, né? Foi o HumanizaSUS, que foi instituído pelo Ministério da Saúde em 2003, com a Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão do SUS. Foi formulada a partir da sistematização de experiência, né? Chamado SUS que dá certo. Então, já começaram a se pensar em projetos, em políticas que aumentassem e fortalecessem a humanização dentro do contexto hospitalar. Mas o HumanizaSUS, qual era o objetivo do HumanizaSUS, né? Qual que era o objetivo dessa política? Era efetivar os princípios do SUS, aqui eu errei, tá? É SUS. No cotidiano das práticas de atenção e de gestão, assim como estimular as trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários, tá? Isso aqui é... Qual que é o objetivo, né? Para isso, meninos, o HumanizaSUS, ele trabalha com três macros projetos, né? Quais que são esses projetos? Ampliar as ofertas de política nacional de humanização, que priorizava a atenção básica como fundamental e hospitalar também, como ênfase nos hospitais de urgências e universitário. Então, a gente percebe aqui que a ampliação do HumanizaSUS passou pela rede básica, passou pela rede hospitalar, passou pelo serviço de urgência e emergência, né? E começou a ser incentivada a valorização dos trabalhadores do sistema único de saúde, né? Então, se eu tenho um processo de humanização instituída dentro como uma política, eu tenho, consequentemente, uma valorização do trabalhador, né? E existia também uma ampliação desses processos de formação como uma produção de conhecimento, né? Seria uma articulação com os movimentos sociais, com as instituições, articular parcerias, projetos que visassem o processo de humanização e fortalecimento dessa prática dentro do serviço de saúde. Tá, meninos? Na prática, os resultados que a gente esperava do HumanizaSUS. Quais são as práticas que a gente esperava, né? A gente esperava uma redução da fila e do tempo de espera, né? Com ampliação do acesso, o atendimento acolhedor, resolutivo, né? Baseado em critérios de risco, implantação de modelo de atenção com responsabilização e vínculo, garantia dos direitos dos usuários, valorização do trabalho na saúde, gestão participativa nos serviços. Então, tudo isso aqui, meninos, é o resultado do que a gente espera de humanização, né? Então, tudo isso é reflexo de um processo de humanização que a gente leva para o nosso ambiente de trabalho, que a nossa gestão devolve para a gente como resultado, né? Que a gente consegue trabalhar dentro do processo de humanização e a gente consegue ver os resultados positivos, né? Aqui a gente pode citar também a redução do tempo de internação, né? Redução de estresse que a gente tem consequentemente em virtude do processo de humanização, tá? Uma outra política que a gente teve foi a implantação do REUNA, né? Que o REUNA já foi criado em 17 de outubro de 93, né? Ele direcionava-se para as mulheres, para os homens, para os setores da sociedade civil, profissionais de saúde, da educação, os planejadores e os executores de política de saúde, né? Então, isso também surgiu como política de humanização dentro do Programa Nacional de Humanização, tá, meninos? Mas o que, qual era o objetivo do REUNA, né? O objetivo desse programa era mostrar os riscos à saúde de mães, né? E bebês frente às práticas obstétricas inadequadas e intervencionistas. Por exemplo, uma coisa que já não se faz mais é a episiotomia, né? Dentro do, da atenção a essa mulher, né? A mulher no período de parto. O que é a episiotomia? É o corte que na maioria das vezes os profissionais realizam uma prática que já não é mais recomendada, tá? A episio, mais conhecida como episio, né? A episiotomia é um corte que faz na vagina para aumentar o canal de passagem desse bebê. Então, é uma prática que já entrou em desúcio, tá? Não é uma prática recomendada, tá? Então, a gente começa a pensar nas práticas nos cenários que a gente tem hoje, né? Então, um dos objetivos também era resgatar o nascimento como evento existencial e sociocultural crítico, né? Incentivar as mulheres a aumentar a sua autonomia, né? O seu poder de decisão sobre seus corpos sobre seu corpo e seu parto, né? O que eu quero dizer com isso? A mulher precisa se conhecer, né? A mulher precisa ser respeitada no momento que ela está entrando em trabalho de parto. A gente precisa obedecer os pedidos dessa mulher, né? A gente precisa trabalhar de uma forma mais humana no trabalho de parto dela, trabalhar com aromaterapia, né? Com a distribuição de aromas de fragrância que ela vai sentir e vai levar o relaxamento dessa mulher, né? Pra entrar no trabalho de parto. Isso faz ela relaxar durante o trabalho de parto. Envolver essa mulher com musicoterapia, né? Utilizar a música como instrumento, como ferramenta pra aliviar o sofrimento dessa mulher durante o seu trabalho de parto, né? E a gente consegue trabalhar essas práticas e a gente consegue estabelecer um processo de humanização dentro do prático, dentro humanístico e prático, né? Quem não é a mulher que quer receber esse tratamento dentro do seu processo, do seu trabalho de parto, né? Quem que não quer? Será que a mulher quer entrar, receber gritos do médico? Eu acho ridículo quando o médico fala pra mulher fazer força. Faz força, faz força de cocô, como se fosse fazer cocô, né? Pra mulher, pare. Gente, é ridículo essa palavra, né? Não tem necessidade de falar isso. Eu acho isso um pouco agressivo, né? Eu acho que tem outras palavras, né? Tem outra forma de acelerar o trabalho de parto, né? Tem práticas que são comprovadas humanística dentro do trabalho de parto dessa mulher, né? Então, a gente precisa entender mais a respeito dessas boas práticas, né? Precisa reconhecer, precisa se estender, precisa levar pra essa mulher, né? Que isso, consequentemente, tem bons resultados após o seu trabalho de parto e com certeza essa essa parturiente que é essa mulher que já evoluiu pra parto, ela vai agradecer, né? De toda forma, o processo de ser tratada dentro da instituição, o processo de como que foi acolhida, como que passou pelos setores, né? Mais humanísticos. sem dúvida isso gera um carinho muito grande pelo atendimento e leva um reconhecimento muito grande pra gente, né? Então, um outro objetivo do Reúna é aliar o conhecimento técnico e científico sistematizado e comprovado a práticas humanizadas, né? Então, é todo o tempo que eu venho falando práticas humanizadas, né? de partos e nascimentos, né? Será que eu sempre faço muito quando a mãe geralmente vem vocês vão receber vocês vão estar na enfermaria de vocês, por exemplo, e vai chegar aquela 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 mãe com acabou de ter de evoluir a parto cesárea chegou do centro cirúrgico vai pra enfermaria, né? com o bebê e aí o bebê chega na enfermaria e o bebê precisa mamar, né? o bebê precisa daquele contato com a mãe porque o bebê vai ficar chorando vai ter uma hipoglicemia, né? e isso não pode acontecer e aí a gente vai levar esse bebê pra mamar mas será que eu vou orientar a mãezinha que tá deitada ali naquela cama que não pode se movimentar porque ela está anestesiada ela vai ficar oito horas sem se movimentar sem levantar que não pode falar porque se ela falar ela pode desenvolver uma cefaleia pós-rack né? será que de que forma eu vou eu vou apolir essa criança a mamar pela primeira vez né? muitas das vezes a paciente ela vai tá com a mãe dela na maioria das vezes sempre a mãe, né? então eu falo por experiência própria quem fica como acompanhante de uma gestante sempre a mãe sempre a avó eu já vi eu já vi algumas vezes meus relatos na verdade muito triste falar isso pra vocês todas as vezes que eu admito essa parturiente essa essa mãe que chega do centro cirúrgico eu sempre gosto de admitir porque eu gosto de levar o bebê pra estimular a pega, né? pra ver como é que tá o mamilo dessa mãe se é protruso se é um mamilo plano se é um mamilo investido que dificulta a pega desse bebê né? será que que a mãe sabe amamentar às vezes a mãe a mãe é primípera né? é a primeira gestação que a gente chama é e aí eu já ouvi relatos de colega assim nossa é tá com a avó a avó já acostumada a cuidar de menina e agora a avó não sabe botar mais o menino pra mamar é triste, né gente? o parto é um momento gostoso né? é o momento melhor da gestante é o melhor da 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 avó é o melhor momento do pai que é o pai pela primeira vez né? então ouvir essas palavras afrontosas durante a sua internação se torna muito chato né? então é o momento de a Ligia a gente diz preciso aprender esses termos técnicos professor mas a gente vai aprender primíperas são as mulheres que estão gestantes pela primeira vez tá meninos? é e multíperas que a gente chama são as gestantes que já estão é que já estão são as mulheres que já estão gestantes que já tem mais de uma gestação tá? é então meninos é isso é um atendimento humanístico né? respeitar esse momento é um ambiente é um momento que pra você pode ser é igual aos outros mas pra que essa mãe é o momento melhor da vida dela é o momento mais prazeroso né? colocar o bebê pra pegar estimula o bebê é a pegar o seio da mamãe né? vê se tem leite né? faz uma 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 estimulação orienta a mãe a trocar é a trocar a mama né? uma hora fazer do lado direito outra hora fazer do lado esquerdo pra estimular a produção de leite do outro lado né? então tem toda essa logística por trás de tudo isso pensar que aquele momento pra você pode ser pode não ser especial mas pra aquele pai pra aquela mãe é muito importante que na maioria das vezes se você falar falar algo que que não seja satisfatório pra aquela mãe ou pra aquele pai pode se tornar é uma frustração né? de forma muito negativa e que isso impacte como lembrança negativa né? então tudo isso a gente precisa pensar no que a gente tá levando de atendimento pra o nosso paciente mas a realidade do processo de parto e nascimento é é deixar aí aqui eu trago alguns exemplos pra vocês né? geralmente a mulher é deixada deitada com uma indução muitas das vezes com a intenção de conduzir o parto para ela se tomar tornar rápido e atender o interesse comercial do obstetra e sua equipe até do hospital né? o que que eu quero que eu quero dizer o que que eu quero dizer com isso o que que tá acontecendo os médicos estão fazendo muitas cesarianas né? porque é um método rápido e aquilo se torna se torna uma coisa muito robótica uma coisa muito rápida e que aquilo só tem valor comercial né? só tem valor pro hospital não tem valor pra essa mãe não tem valor pra esse pai a Camila disse o seguinte professor muitas mulheres dizem que quando foram ter bebê as enfermeiras diziam pra fazer pra fazer força foi bom e pra ter e ficavam fazendo alvoroço isso é um absurdo realmente isso é um absurdo né? isso é constrangedor isso não acelera o trabalho de parto porque se a mulher se sente desrespeitada se a mulher se sente apreensiva frente a uma equipe de enfermagem frente a uma equipe médica isso vai acontecer o que? ela vai retardar o trabalho de parto dela ela vai ter mais dores ela não vai se sentir relaxada vai ser uma experiência pra ela negativa né? então gente com essas experiências negativas o que vai acontecer? essa mulher não quer mais engravidar né? aquilo acaba sendo um trauma pra ela né? ela não vai querer mais ter um parto normal ela vai querer um parto cesariana porque é rápido né? ela não quer passar mais por essa frustração ela não quer mais passar por essa experiência embora a gente precisa entender que ela possui um sonho na maioria das vezes de ser mãe e esse sonho de ser mãe dessa paciente ele precisa ser construído de forma múltipla né? ele precisa de um apoio da equipe de enfermagem precisa do apoio do médico porque se ele for de forma negativa durante o seu trabalho de parto aquilo que era um sonho pra mãe passou a se tornar uma frustração né? então consegue entender que as práticas influenciam no nosso processo de cuidado influencia no na vida dessa paciente isso que eu quero que vocês entendam que por trás de tudo isso existe um desejo existe um sonho né? que a gente precisa atender esse desejo dessa paciente né meninos? a Ana Beatriz disse o seguinte meu segundo parque no Santa Juliana foi muito humanizado a equipe de enfermagem me deixou super à vontade me deram todas as opções de posições possíveis até olhos eu passei olha eu falei dos olhos né? da aromoterapia que a mulher nesse período de 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 bastante tensão eu poderia dizer isso ela começa a sentir um cheiro né? ela começa a sentir um cheiro um cheiro gostoso e aquilo começa a a a fluir bem o parto ela começa a relaxar né? ela começa a perceber que ela tá ela tá bem atendida ela consegue entender que tudo vai dar certo né? eu tenho uma professora que ela sempre dizia o seguinte pra o parto normal acontecer a gente precisa ter o que? conhecimento se a gente tem conhecimento a gente evolui pra um parto normal se a gente não tem conhecimento a gente vai evoluir pra uma cesariana né? então a cesariana ela tira esse um pouco mais de humanização que é pra existir nesse momento né? nesse momento prazeroso pra essa gestante pra esse pai né? o parto normal ele resgata isso ele traz essa sensação ele permite essa sensibilização esse momento ímpar que essa família vai ter diante desse trabalho de parto né? então a Ju tem uma experiência negativa que né? infelizmente ela disse assim eu tive um trauma pois fiquei com o resto de parto e horrível ter filho é minha última opção né gente? então a gente tá vendo relatos aqui de colegas né? experiências negativas né? então por isso a importância de falar de humanização dentro do ambiente hospitalar seja ele na urgência de emergência aquele paciente que chegou seja aquele paciente que fez um assalto né? que chegou lá que foi agredido ele é um paciente gente a gente precisa esquecer o que ele é lá atrás né? a gente precisa entender ele que ele tá ali em busca de um atendimento que ele vai ser atendido pelo que ele tá pelo que ele tá referindo e não pelo que ele é né? então é humanização dentro da unidade básica de saúde né? quando a gente lida diretamente com com condições socioeconômicas bem baixas né? é dentro de uma enfermaria é dentro de uma UTI é dentro de uma maternidade como a gente tá vendo então humanização ela tá inserida dentro de todo o contexto hospitalar tá meninos? o Brasil é campeão de cesarianas há 30 anos tem maternidades particulares que chega ao abusivo índice de 90 ou 95% de cesarianas quando a Organização Mundial de Saúde recomenda o índice de 10 no máximo 15 então meninos ao invés da gente ter de 10 a 15% de partos cesarianas a gente tem um alto índice 90% 95% por quê? porque as mulheres estão frustradas porque as mulheres não querem mais passar pela mesma pela mesma experiência que já passaram com os partos normais porque os médicos estão cansados de realizar um parto normal que demora levar uma indução que essa mulher para ter um parto normal leva 24 horas ela demora mais dentro do atendimento ela toma vaga de outros pacientes então a cesariana para ele acaba sendo um recurso muito melhor porque ele realiza uma cesariana em 40 minutos ganha por isso absurdamente libera essa paciente já entra outra para realizar o mesmo procedimento e a gente se pergunta onde que está essa humanização dentro dos centros de partos onde que está então infelizmente é uma prática que a gente tem e que precisa ser repensada a realidade do processo de parto e nascimento em países como Japão Holanda tem índice baixo tá índice de 10% e uma grande parte dos partos são realizados em casas com seus familiares essa prática dos partos em casas já é bem comum aqui tá já existe profissionais que realizam parto em casa tá mulheres que claro não são todos os partos que podem ser realizados em casa precisam ser acompanhados se é uma gestante de alto risco se esse pré-natal é de baixo risco né ele tem possibilidade de levar a esse nascimento em casa se é uma gestante de alto risco ele precisa ser referenciado para uma maternidade devido aos cuidados mais específicos que essa gestante precisa ter tá então já existe hoje profissionais doulas professor mas no caso da mulher não conseguir ter a criança no parto normal sim existe sabatião existe casos que não tem como por exemplo alguma justificativa a mulher não tem canal não tem passagem pra 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 um parto normal tudo bem a gente entende né porque a mulher não tem percurso a mulher não tem canal pra isso aí a gente considera a cesariana como uma boa como como um recurso que que é necessário adotar outro caso por exemplo mulher a gestante é de alto risco né tem já teve eclampse na gravidez anterior né ela não pode esperar muito tempo pode evoluir pra um pra uma eclampse no trabalho de parto né tem suas recomendações mas o que que eu vejo hoje o que que a gente vê hoje são recomendações de cesarianas sem necessidade né mulheres que tem canal mulheres que que não tem indicação de ter cesarianas e tão evoluindo pra cesariana né então a gente precisa colocar é a Lidiane disse que ela eu só não eu só não consigo dilatar professor sim tem situações tá a gente precisa entender é que embora existe essas essas esses efeitos é que não permite essa gestante passar e evoluir pra um parto normal mas existe outras contra indicações né é o que mais a gente vê mulheres que tem passagem mulheres que dilatam mulheres que são primíperas mulheres que tem vontade de passar por um parto normal mas que na hora eles acabam evoluindo hoje gente pra vocês terem exemplo a globalização ela chegou no ponto insuportável hoje em dia você consegue é a tecnologia também tem 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 seus tem seus seus malefícios né hoje em dia uma gestante se ela falar assim eu quero parir o meu bebê eu quero ter o meu bebê na data do aniversário do meu do meu esposo hoje já já estão programando é o nascimento coisa que não era pra acontecer né coisa que era pra ser algo natural né não algo programado então as mulheres já estão conseguindo programar a data que é pro filho nascer né porque vai evoluir pra e pra isso acontecer ela precisa passar pelo que por um parto cesariana mas por que que ela vai passar por um parto cesariana porque ela tem o desejo ela ela quer que o filho dela nasça na data do aniversário do esposo dela ou no aniversário de alguém da família né outro exemplo o médico vai viajar o médico tá realizando o pré-natal da Ana Beatriz e aí ele fala Ana Beatriz a Ana Beatriz só vai a data provável de parto da Ana Beatriz que a gente chama de DPP data provável de parto pro dia 30 de agosto porém o doutor Antônio que faz o pré-natal da Ana Beatriz diz o seguinte Ana Beatriz dia 25 de agosto eu vou viajar então eu vou ter que fazer seu parto no dia 24 então a gente já consegue entender que a gente já acelerou o trabalho de parto e consequentemente o processo de humanização não vai existir nesse parto tá meninos então observando os dados aqui uma pesquisa que observou os dados de uma favela de São Paulo cujos partos são assistidos por uma parteira teremos um bom exemplo de como nascer um bom exemplo de como nascer é um ato natural para as mulheres de gestação de baixo risco ali as complicações e cesariana somam somente 3% e as mulheres não são isoladas não se usam medicamentos e o índice de episiotomia que eu falei pra vocês anteriormente que é aquele corte que se realiza na vagina para aumentar o canal de passagem dos bebês ele era muito pequeno somente 17% né na rede de hospitais privados o índice de cesariana chega a 70% né e na pública chega a 40% então só uma reflexão porque que na rede é nas instituições privadas o índice de cesariana é maior do que na rede pública né por causa do lucro o lucro né existe um conflito de lucros por cima de tudo isso né meninos aí a gente vou só fazer uns comentários aqui que as meninas fizeram no chat a Lidiane disse o seguinte sempre quis parto normal porém minha primeira gravidez foi normal quase morro dois dias sofrendo ainda peguei corte peguei quatro pontos foi preciso a enfermeira me ajudar empurrando olha gente é muito desumano né empurrando o bebê né precisa tem tem eu já vi situações e relatos de que os médicos subiam na barriga das mães né imprensando o bebê pra que o bebê nascesse eu acho um tremendo absurdo acho totalmente desumano né e a eu acho que isso gera muitas frustrações né isso acaba levando trauma para as mães que futuramente elas não conseguem não tem não querem ter mais experiência de parto normal né meninos então isso é bem traumatizante mesmo tá aqui meninos são recomendações da 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 OMS tá da Organização Mundial de Saúde é para humanizar o parto ela ela indica algumas condutas né no pré-natal planejar onde e como o nascimento será assistido né então tudo isso já deve ser planejado durante as consultas de pré-natal né já precisa entender onde que ela vai ganhar o bebê já precisa entender para onde que ela vai ser referenciada ela precisa ser comunicada de que ela já precisa deixar a bolsinha dela organizada com as roupinhas do bebê quais são as primeiras roupas que vai utilizar né então isso isso se faz no pré-natal né precisa ter uma avaliação do risco durante a gestação se é uma gestante que é de alto risco se é uma gestante que é de baixo risco né então a gente precisa entender tudo isso isso a gente entende no pré-natal né monitorando o bem-estar físico e emocional da mulher respeitar a escolha da gestante sobre o local e nascimento então é o que eu venho falando né já para vocês prestar informações sempre que necessário né então um parto para ele acontecer normal ele precisa ter entendimento ele precisa ter o consentimento é essa informação que a gente precisa passar durante o pré-natal para essa gestante na admissão dessa mulher a gente precisa respeitar a privacidade dela né respeitar aquele momento dela não expor muito que ela vai ficar ela vai precisar ficar sem minua né e aí a gente precisa entender tudo isso né precisa respeitar a escolha do acompanhante né será que ela precisa desse acompanhante antes só para vocês terem uma ideia de humanização tá meninos antes não era permitido o pai entrar não sei se vocês ainda lembram né o pai não era permitido entrar só era permitido um acompanhante do sexo feminino né mas hoje já se permite o pai entrar porque a mãe se sente mais segura com ele né é o momento que ele precisa assistir então isso hoje já passou a ser visto de uma forma positiva né jamais meninos a gente vai desrespeitar a escolha do acompanhante né se a mãe não quer eu já ouvi um relato uma vez de que a a gestante não tinha quem precisava de acompanhante para ela e não tinha e só tinha o ex-marido dela né e aí chamaram o ex-marido dela uma pessoa que ela não gostava né tinha os seus os os seus pensamentos a respeito da pessoa e aí chamaram esse acompanhante para ele acompanhar essa gestante então o relato dessa gestante era muito forte né ela dizia que o melhor momento dela ela passou com uma pessoa que ela não gostava né então a gente precisa respeitar a escolha do acompanhante né a gente precisa entender que é um momento de 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 que tensão não precisa existir de que são os momentos que a gente deve oferecer o melhor da gente para essa paciente né a gente precisa entender esse lado da paciente é ajude-se assim é bom os homens ver mesmo pelo menos ele sabe quanto a mulher sofre é essa esse relato sempre ouço né e aí os cuidados que a gente deve oferecer para essa mulher para essa gestante durante o trabalho de parto né oferecer líquidos via oral se ela está com sede né se ela precisa de alguma oferta de líquido né dar suporte emocional empático para essa paciente prestar informação sempre que necessário usar material descartáveis né para ela respeitar o direito né a opinião sobre a episiotomia né que eu falei para vocês desse corte é o corte do cordão umbilical tardio né com material estéreo né deixar para campear para fazer o corte do cordão umbilical após o consentimento dela né após ela pegar o bebê e os cuidados da posição durante o trabalho de parto sempre tem que estar encorajando essa gestante né a ela não ficar deitada né a ela seguir o desejo dela né se ela quer ficar de cócoras se ela quer ficar de quarto se ela quer ficar deitada se ela quer ganhar na 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 banheira né respeitar esse momento durante o trabalho de parto dela né dar essa liberdade de posição e movimento para ela é a Camila disse o seguinte Deus me defenda como acompanhante já é horrível no dia seguinte é bem complicado né então a gente precisa entender que é um momento assim bem delicado que a gente precisa respeitar mas qual é o nosso cuidado é qual é o cuidado humanístico durante o controle da dor né a gente deve aliviar por meio de métodos meios não invasivos né não farmacológicos através de massagens né técnicas de relaxamento monitorando o bem-estar físico e emocional dessa mulher e do feto né precisa fazer a ausculta né de batimentos cardiofetais desse bebê e após a adequitação que a gente chama que após a expulsão desse bebê tem até um bebê aqui que tá representando a adequitação no cantinho que eu coloquei pra vocês verem o bebê tá sendo empurrado né os hormônios estão empurrando esse bebê e ele tá entrando no processo de adequitação né deve-se examinar a placenta após isso né usar ocitocinas no terceiro estágio se tiver necessidade e controle de hemorragias né deve-se prevenir hipotermia o que é hipotermia né o frio no bebê né evitar esse frio com o bebê né amamentação deve acontecer na primeira hora então tudo isso que a gente já vem falando né então a ideia ministro de humanizar o parto vem do fato de que muitos serviços médicos ignoram as recomendações né da organização mundial de saúde do ministério da saúde e outros órgãos que regulamentam atendimento ao parto né então aqui eu tenho algumas posições né que a gente utiliza muito que leva a humanização dentro do trabalho de parto né uma mulher aqui de cócoras né de joelhos que isso favorece a dilatação né melhora a circulação e abre expande esse canal para esse bebê ter uma passagem mais ampla tá então a gente deve respeitar essa posição tá meninos entender que é o momento de relaxar né sentada se for sentada tem que estar orientando ela a respiração né se for de cócora a cócora a posição de cócora favorece a dilatação pélvica né pelo auxílio da gravidade porque a partir do momento que ela senta né ela fica de cócora abre o canal né a força da gravidade acaba ajudando meninos essa é a nossa aula de hoje tá desculpa ela é um pouco longa mesmo já havia falado para vocês né é um pouco longa mas eu espero que tenha ficado claro para vocês tá é uma aula muito gostosa de assistir uma aula muito gostosa de ouvir vocês né de entender porque esse é o nosso objetivo né é para isso que a gente trabalha dentro do nosso ambiente hospitalar é é para isso que a gente precisa entender esses momentos né seja na gestante seja no paciente grave seja no paciente da unidade básica de saúde né e esses são os exemplos de políticas e de projetos de humanização que existem no nosso contexto atual tá e que estão em vigor ainda tá meninos é eu espero que tenha que tenha